Transcrição e Legendas Pedro Negri Que a triste hora do fim se faz notória E continuar a trajetória é retroceder Não há no mundo lei que possa condenar Alguém que ao outro alguém deixou de amar Eu já me preparei, parei para pensar E vi que é bem melhor não perguntar Por que é que tem que ser assim? Ninguém jamais pode mudar Recebe menos quem mais tem pra dar E agora queira dar licença que eu já vou Deixa sim, por favor Não ligue se acaso meu pranto rolar Tudo bem, me deseje só felicidade Vamos manter a amizade Mas não me queira só por pena Nem me crie mais problemas Nem pegar tempo assim contando história Pra que forçar tanto a memória Pra dizer A triste hora do fim se faz notória E continuar a trajetória É retroceder Não há no mundo lei que possa condenar Alguém que é um outro alguém deixou de amar Eu já me preparei Parei, parei para pensar E vi que é bem melhor não perguntar Por que é que tem que ser assim? Ninguém jamais pode mudar Recebe menos quem mais tem pra dar E agora queira dar licença que eu já vou Deixa sim, por favor Não ligue se acaso meu pranto rolar Tudo bem, me deseje só felicidade Vamos manter a amizade Mas não me queira só por pena 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 Obrigado 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 Obrigado.